Não. A seleção portuguesa finalmente ganha o jogo! Portugal! 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 Ainda não ganhámos nada. Vamos já em direto para o Hotel Ram, na Polónia, onde está o nosso enviado especial, Miguel Rocha, que nos vai contar tudo sobre a seleção. Boa noite, Miguel! Clima de grande euforia, estou certo. A festa ainda continua depois da vitória frente à Dinamarca? Não, não, Pedro. Isso foi ontem. Hoje estão todos fechados no quarto de Varela. No quarto de Varela. A fechar, claro, não é? Não, não, não. Estou a tentar explicar-lhe como é que ele conseguiu marcar aquele golo. E ontem? Como é que foi a festa ontem? A festa ontem? Eu não sei. Quando eu entrei já tinha acabado. Quando peguei ao serviço já não havia nada, por isso... E não sabes como é que foi? Não ouviste dizer? Por acaso cheguei um bocado mais cedo. Ainda estive um bocadinho com os jogadores... Ah, sério? E então? Conta, conta! Não vou contar nada, Pedro. Então... Uma grande falta de respeito para o meu colega da tarde, não é? Eu só te posso falar sobre o que acontece à noite. Não faz sentido nenhum dizer da tarde. Então, se calhar contavas o que se passou à noite. Ah, está bem. Nada. Não se passou nada. Obrigado, acho eu, não é? Obrigado. Olha, olha... O quê? O quê? Bem, uma coruja, mas é linda. Linda. Ah, o Manel Zé também. O Manel Zé? Isso. Isso. Entrevista o Manel Zé. Vai atrás dele. Fala com ele. Não, esquece. Já vai. Está full. Está full com o quê? Com a festa? Com a festa, claro, não é? Claro, claro. Nunca o deixam entrar, ele fica assim. Não vale a pena. Obrigado, Miguel.